A Associação Cabo Verdeana para a Proteção da Família Verde Fan celebra o 26º aniversário da sua criação com um workshop sobre o seu papel no contexto da pandemia da Covid-19. Assinou também o acordo com o Ministério da Saúde para poder continuar a prestar bons serviços de saúde sexual e reprodutiva às mulheres, trabalhadores do sexo e pessoal LGBT. No Dia da Mulher Cabo Verdeana, a Associação Cabo Verdeana para a Proteção da Família Verde Fan reuniu-se para apreciar os relatórios de contas e do Conselho Fiscal e para refletir em jeito do workshop sobre o papel que desempenhou e continua a desempenhar neste contexto da pandemia da Covid-19. Durante o período da pandemia, colocamos todas as nossas estruturas, todo o nosso pessoal ao serviço da saúde pública. Durante o período da pandemia, nós elaboramos o nosso plano de contingência e continuamos a prestar serviços que nós prestávamos anteriormente. Aliás, em algumas áreas, nós superamos o ano de 2019. Houve muito mais procura da Verde Fan. Em algumas áreas, nós superamos o que nós fizemos em 2019. Para Francisco Tavares, a Verde Fan já atingiu um nível de maturidade e ganhou capacidade de resiliência, trabalhando em qualquer contexto ao serviço da saúde sexual e reprodutiva dos cabo-verdianos. A Verde Fan consegue chegar onde muita gente não consegue, ou seja, nós trabalhamos com aqueles grupos que têm menos possibilidades. Designadamente, trabalhamos com usuários de droga, com profissionais do sexo, com homens que fazem sexo com homens, com a comunidade LGBT. E desta forma, através dos nossos postos comunitários, nós vamos às comunidades. E assim contribuímos para que também em matéria de saúde produtiva, ninguém fique para trás. A Verde Fan envia um abraço virtual às 275 mil mulheres cabo-verdianas. A maioria dos nossos voluntários são mulheres e o essencial dos serviços que prestamos, seja serviços de informação, de educação, e quando os serviços de saúde sexual e reprodutiva, planeamento familiar, entre outros, prestamos sobretudo a mulheres. Agora também a homens, exatamente porque são sobretudo as mulheres que procuram serviços de saúde sexual e reprodutiva. Portanto, nós aproveitamos para celebrar com as mulheres cabo-verdianas, pois temos um percurso de 26 anos também ao serviço da mulher cabo-verdiana. A ONG tem vários parceiros, como o Governo de Cabo Verde, a Federação Internacional de Planeamento Familiar IPPF, a UNFPA, o Fundo Global e várias câmaras municipais. Ainda hoje, a Verde Fan assinou um acordo de parceria com o Ministério da Saúde para continuar a ter o apoio do Governo em materiais e a ser um parceiro na definição de políticas públicas.